E aí, mas quando deu essa explosão que o cara colocou nas redes sociais dele, não começou a andar a questão financeira, eu imagino. Nada, muito sabendo que eu quero dinheiro não, pelo amor de Deus. Eu só queria ser famoso, o cara quando é moleque, o cara não tem malice em dinheiro, né? Inclusive o cara, esse vídeo Xenhen, que já tem mais de 10 milhões só no YouTube, o cara roubou o meu dinheiro de meio, não deu um centavo, nem uma cesta básica, nada. Caralho. Entendeu? Então o cara me ofereceram até pra entrar na justiça com uma advogada, não, mas deixa pra lá, um dia Deus vai me dar. Não fui atrás de confusão, deixei as coisinhas andando conforme o tempo, né? Aí em 2020, pra 2021 foi o ano do pipoco, né? Porra, faz pouquinho tempo, então. Faz pouco tempo. A minha caminhada é muito longa, né? Mas o ápice do sucesso faz pouco tempo. Pode crer. É, tem a galera que acha que é da noite pro dia, assim. É nada, irmão. Esse negócio de sucesso do dia pra noite, da noite pro dia, não existe, não. Entendeu? Pois é. Tipo assim, tem gente que estoura do dia pra noite. Realmente eu estourei do dia pra noite, né? Mas a caminhada já tava ali. Entendeu? A situação. O que te permitiu estourar foi a caminhada. É porque a galera vê só o ápice, né? É. Não vê quando a gente tava subindo pra poder chegar no ápice, né? A galera vê só... O que...